Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, muito prazer, eu sou o Rodrigo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com as notícias mais ricas e bizarras dessa internet doida aqui, hein? Como essa que já era de se esperar. Vem aí, ó, os carros voadores. Os Evtol, o novo brinquedinho da empresa Embraer, deverá custar cerca de 500 a 600 mil dólares. E as intenções da empresa? Que seja mais um carro popular e bastante demandado. Mas dá uma segurada aí, queridão, porque a ideia a princípio dos desenvolvedores, gente, é que o carro voador ele funcione como um táxi aéreo. E não por consumidores populares aí, ó, normais, gente, como se você chegasse qualquer dia e apontasse numa concessionária. Hoje eu quero um Evtol pra minha garagem. Segundo informações, toda essa brincadeira deve custar cerca de 300 milhões de dólares pra sair do papel, o que a empresa já encontra dificuldade pra arcar com todo esse valor sozinha. Já que devido à pandemia, os pedidos pra criação de aviões têm crescido demais na empresa. Não tenho dinheiro, inferno! E viralizou nas redes sociais esse final de semana, gente, uma conversa um tanto emocionante entre atendente de uma pizzaria e um cliente, gente, obtendo mais de 300 compartilhamentos nas redes sociais. O que você faria aí, ó, se você pedisse uma pizza e além de ganhar ela, você também ganhasse uma palavra de conforto e carinho do atendente, hein? Pois foi exatamente o que aconteceu ao cliente chamado Adriano Lúcio de Oliveira, que ligou pra pedir uma pizza com borda Romeu e Julieta. Ao ser atendido, ele teria se emocionado com o atendimento da funcionária do local, após ele desabafar sua dor por ter perdido sua mãe recentemente. O coordenador comercial disse que ao ser atendido, a atendente teria perguntado pra ele se ele estava bem. Foi quando ele não aguentou e desabafou, dizendo que infelizmente não estava, pois tinha perdido a sua mãe recentemente. E com as palavras de conforto e carinho da atendente, ele teria começado a chorar. Disse ele ainda que pode parecer bobagem, mas pra ele teve um significado especial, pois eram só ele e sua mãe clientes que sempre adoravam aquela pizzaria. Logo após o ocorrido, o Adriano publicou a conversa nas redes sociais, ganhando diversos compartilhamentos e uma pizza de graça da pizzaria, conforme ele expôs na conversa. Refrigerante grátis? Toma posse, é glória. Não, Coca-Cola não, Coca-Cola é do diabo, minha filha. Vigia, vigia na terra. E pra encerrar com o Zika de hoje, gente, quem é que não gosta de um mistério, né gente? Um suspense, assim ó, principalmente quando envolve coisas reais, né gente? Tipo pinturas de quadros valiosíssimos, assim ó, tipo Mona Lisa ou Grito, como esse caso aí ó, que está rodando as redes sociais. O norueguês Edvard Mank, pintor do quadro O Grito, criado em 1893, um dos quadros mais famosos do mundo, teria deixado uma mensagem secreta na pintura que diz, abre aspas, só pode ter sido pintado por um louco, fecha aspas, no canto superior esquerdo do quadro, que sempre deixou intrigado o mundo das artes. Escrita essa, feita pelo próprio pintor, que realmente vou dizer pra você que o bicho não batia muito bem dos pinos não, viu gente? Tanto que a sua explicação é que o quadro expressa a sanidade humana, gente. Girando uma baita polêmica na época da sua publicação, com o público especulando a sanidade, gente, o estado mental do pintor. Segundo Circula, sua família sempre teve histórico de depressão e bipolaridade. Mank até já foi internado depois de um colapso nervoso. Bom, enfim, ele tinha um diário e nele foi descoberto que Mank teria ficado magoado com os burbúrios negativos devido ao seu quadro, o que fez ele voltar à pintura e acrescentar a lápis à frase, abre aspas, só pode ter sido pintado por um louco, fecha aspas, dizia ele. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. E esse foi o vídeo de hoje, hein, gente? Nossa, que descoberta bizarra essa, não, gente? Vamos ser sincero, eu vou ser sincero pra vocês, que nem eu sabia dessa, viu? Você fazia ideia dessa descoberta aí, o tanto estranha, do dono do quadro, o grito, gente? Deixa aqui nos comentários também o que você achou dessa conversa emocionante entre a atendente da pizzaria e o cliente, gente, obtendo vários compartilhamentos na internet, viralizando nas redes sociais. Deixa aqui também o que você achou dessa nova invenção de carro voador, gente? Você acha que vai dar pé essa criação, essa invenção milionária aí? Aguarde sua participação aqui nos comentários do vídeo, beleza? Se você curtiu o vídeo, já sabe o que você precisa fazer, né? Desce aqui embaixo, deixa o seu joinha, arregaça no like, que ajuda bastante a gente aqui. Se você não for inscrito, já aproveita e se inscreve no canal e ativa todas as notificações pra você receber aqui os novos vídeos que forem postados, beleza, gente? Olha só, vem aqui nesse vídeo que tá bastante legal, não deixe de assistir, não. Me siga nas minhas redes sociais, eu vou logo ali, mas eu volto com outras notícias, dicas pra vocês, beleza? Um forte abraço, um beijo, tchau, tchau!